E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, nessa posição aqui um pouquinho diferente que o nosso editor Henrique não gosta que eu grave. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Por conta da posição, do base do computador e tudo mais. A gente tem uma notícia que nós já demos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook e também aqui na aba de comunidades do YouTube. Então se você não nos segue nas redes sociais, siga-nos nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Assine o nosso canal, aproveita e curte esse vídeo também porque a parada aqui é boa. Então, assim, o que é que se trata? Ano passado, final do ano passado, nós fizemos um vídeo no qual falamos a respeito de um processo que a empresa Gale Force 9 deu entrada contra a Wizards of the Coast. A Gale Force 9 é a Wizards of the Coast, inicialmente a empresa que produz o Dungeons & Dragons, o D&D. E licencia produtos para que a Gale Force 9 os lance, como escudos do Mestre, miniaturas, tiles e vários outros produtos. E também tem um contrato de sublicenciamento dos produtos principais da linha de Dungeons & Dragons. Ou seja, Livro de Jogador, Livro do Mestre e demais suplementos da linha de Dungeons & Dragons, que a Gale Force 9, por sua vez, pode sublicenciar esses produtos para editoras nos países. Como é o nosso caso aqui no Brasil, com a Galápagos Jogos. Então, o que ocorreu? Nesse vídeo que está aqui no card, nós falamos detalhadamente a respeito desse processo. Então, eu sugiro que antes de você ver esse vídeo, você veja o vídeo aqui no card, para que você fique por dentro de todo esse processo. Depois você vem para cá, para esse vídeo, certo? Eu vou estar lendo aqui o roteiro, que é muita coisa, para não me perder nem esquecer. Mas, resumidamente, sim, se você não quiser ir para o outro vídeo, resumidamente, a Gale Force 9 possuía, com a Uses of the Coast, um contrato que começou a ter vigência lá em 2008. Sobre a produção e distribuição mundial de produtos e acessórios de D&D. No caso, produtos acessórios de D&D, como cartas, escudos do Mestre, miniaturas e vários outros produtos. Em 2017, eles firmaram um novo contrato com a Uses of the Coast. A Gale Force 9 firmou um novo contrato com a Uses of the Coast, para que a Gale Force 9 representasse a Uses of the Coast nos mercados internacionais para negociar contratos de licenciamento dos jogos de Dungeons & Dragons, o RPG, e jogos de tabuleiro. Esse contrato foi aditado em 2018, com extensão até este ano de 2021, no caso, até 31 de dezembro de 2021. No contrato, a Gale Force 9 faria a prospecção, iria atrás de empresas para negociar contratos que seriam avaliados junto com a Uses of the Coast, para ver se as empresas seriam capazes de fazer a produção local dos jogos. No caso, nem seria a publicação local dos jogos, mas a questão de tradução, diagramação, a venda, pós-venda e todo o suporte ao produto. No caso, a produção em si seria centralizada em uma gráfica na Lituânia, que seria o local onde todos os livros que seriam vendidos para o mundo, exceto Estados Unidos, seriam feitos. Aí, o que acontece? Todas as empresas teriam que fazer esse trabalho de tradução, diagramação, seria remetido para a Gale Force 9, a Gale Force 9 avaliaria se estaria tudo ok, mandaria para a Gale Force 9, que também avaliaria se estaria tudo ok ou não, e responderia a Gale Force 9 em determinado prazo. Por quê? Porque eles fariam janelas de produção de livros ao longo do ano. Então, por exemplo, se eu quisesse lançar um livro agora, no primeiro semestre, eu teria que, até maio de 2021, ter a aprovação da Gale Force 9 e da Uses of the Coast, para que esse livro pudesse ser rodado e ser lançado ainda no primeiro semestre, na janela de primeiro semestre de 2021. Então, se eu demorasse, ia para a segunda janela, que seria a janela de 2022, que eu teria que remeter o produto, essas coisas todas. Então, o que acontecia? Havia produção grande de coisas, assim, para que coubesse dentro dessa janela de produção, e fosse impresso e mandado para os países. Contudo, contudo, começou a ter vários problemas na condução ou na aplicação desse contrato. Em maio de 2020, no caso, a Wizard of the Coast deixou de responder a Gale Force 9 acerca dos produtos remetidos, né, para avaliação das empresas, das editoras ao redor do mundo, né, informando que desejaria antecipar o encerramento do contrato, que vigeria até 31 de dezembro de 2021, né, então, os dois contratos. Eles tentaram ainda, as duas empresas tentaram negociar, né, mas acabou que a Wizard informou, notificou a Gale Force 9 que a Gale Force 9 teria quebrado esses contratos e queria encerrar tudo, né, então, a Gale Force 9, em razão disso, ajuizou uma ação lá nos Estados Unidos, solicitando, dentre várias outras coisas, que fosse o tribunal lá suspendesse essa quebra de contrato e, né, no caso, fosse mantida, né, a quebra, que fosse indenizado, né, que fosse pago a indenização da Wizard of the Coast para a Gale Force 9, em razão de todo o prejuízo que ela teria em decorrência da quebra dos dois contratos, né. Aí, o que acontece? Agora, no dia 10 de fevereiro de 2021, foi noticiado no portal norte-americano, um portal muito grande que trata muito sobre o mercado de entretenimento e também bastante sobre o mercado de jogos, né, principalmente jogos analógicos, RPGs, board games, card games, enfim, que é o ICV-2, que o link vai estar na descrição deste vídeo, um representante da Gale Force 9 informou ao portal que as duas empresas fecharam um acordo entre si e que a Gale Force 9 iria abdicar do processo e retirar o processo que ajuizou contra a Wizard of the Coast, né. Assim, nos Estados Unidos as coisas funcionam um pouquinho diferente das daqui do Brasil. No caso, a Wizard, a Gale Force 9 não poderia abdicar, por assim dizer, do processo. Ela poderia informar que entrou em acordo com a Wizard of the Coast e, em decorrência do acordo, o processo seria julgado e arquivado, né, julgado em procedente, em decorrência da falta de interesse na sua continuidade em decorrência do acordo, né. É diferente do que acontece no Brasil, que as partes dentro do processo fazem um acordo e esse processo é extinto sem a... que seja apreciado o mérito, né. Mas lá nos Estados Unidos funciona diferente. Então, aqui, a Gale Force 9 e a Wizards fizeram um acordo pra acabar com esse processo e ficaram de anunciar, né, novidades ao longo desses próximos... próximos dias, próximas semanas. O que eu acho é que, provavelmente, eles anunciam uma extensão desse contrato de licenciamento, talvez até uma ampliação dele, né, porque esse licenciamento não... não permitia, pelo menos, o licenciamento internacional dos produtos D&D, não permitia, por exemplo, o lançamento dos livros pra D&D de cenários de Magic the Gathen, né. Então, talvez haja essa extensão, né, já que Magic the Gathen Card Game, né, muito famoso, muito conhecido, tem uma legião de jogadores muito forte e esses produtos D&D, Magic the Gathen, são muito... tem um apelo, tem um potencial de apelo muito grande no mundo. Então, seria, talvez, uma extensão de contato que abarcasse isso, mas, muito provavelmente, negociar a extensão de ambos os contatos que eu informei, que eu falei aqui pra vocês, certo? Então, assim, quais seriam os motivos que teria motivado esse acordo, né? Como eu falei, a Geoforce 9 fez diversos requerimentos que nós explicamos no vídeo anterior, né, dentre eles, um pedido de indenização, né, por quebra de contrato, com prejuízos previstos na casa de 950 mil dólares, que não é grandes coisas, né, e também é um pedido de medida cautelar, né, para que o tribunal não permitisse que a Wizards of the Coast rescindisse os contratos com base na alegação de quebra contratual por parte da Geoforce 9, né? Mas o que aconteceu? A justiça dos Estados Unidos entendeu que não deveria conceder a medida cautelar à Geoforce 9, porque entendeu que não foi provada que a queda do contrato traria prejuízos irreparáveis à empresa, a Geoforce 9, no caso, e que seria muito improvável que ela conseguisse provar que isso poderia acontecer com ela, né, um prejuízo nessa monta de 950 mil dólares ao decorrer do processo, né, Então, assim, o que acontece quando essa questão de medida cautelar? A medida cautelar é um pedido que você pede que o juiz julgue apreciantes do julgamento do pedido principal da ação, então ele vai julgar aquilo sem ouvir a outra parte, sem ter a defesa da outra parte, por quê? Teoricamente, esse pedido cautelar, ele feriria algum direito líquido e certo, né, que o requerente teria, né, no caso, a questão do contrato, e representaria um risco de prejuízo grave e reparável para o requerente, caso esse pedido não fosse deferido de imediato, né, ainda que de maneira provisória. Então, assim, para que, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para que esse pedido de medida cautelar seja concedido pelo juiz, o requerente tem que provar por meio de documentos, né, no caso, lei, contrato, o que quer que seja, que aquele direito era um direito líquido e certo que ele tinha, e que a não concessão daquele direito lhe causaria prejuízos irreparáveis. Pode ser de monta financeira ou de qualquer outro tipo de natureza. Mas, assim, tem que ter todas essas provas já pré-constituídas na petição inicial do processo. Não dá para você trazer essas provas ao longo do que a gente chama de instrução processual, ao longo do processo como um todo. Então, como o juiz lá, a justiça lá dos Estados Unidos, entendeu que não tinha essas condições, acredito eu que os advogados da Wizards of the Coast verificaram que a ação não conseguiria obter êxito. E quando você ajuiza uma ação que praticamente é certo que não vai obter êxito, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos até pior, há cobrança, quando é julgado em procedente ação, há cobrança de custas processuais e honorários de sucumbência, honorários advocatícios de sucumbência, que são isso. As custas processuais são as custas que o Estado tem com aquele processo. No caso, aqui lá nos Estados Unidos, papel, luz de tribunal, salário de servidor, tudo isso. Então, o perdedor do processo tem que pagar. E honorários advocatícios de sucumbência seria, tipo, uma indenização à parte contrária que ganhou o processo para pagar os honorários de seus advogados. E isso, tanto aqui no Brasil, mas eu acho que mais ainda lá nos Estados Unidos, é muito caro. É muito caro. Por isso que você vê muitos processos lá nos Estados Unidos terminando em acordo. Aqui no Brasil, o pessoal tem a cultura de briga, de brigar por tudo. Então, o pessoal está nem aí se vai pagar caro ou não nessa questão de custos processuais, honorários, sucumbência, ou até mesmo o valor principal da ação. Então, o pessoal não está nem aí. Então, bota a ação para correr e estão nem aí com nada. Então, assim, o que restou a Game of Force Nine, nesse caso? Já que teria um prejuízo triplo, né? Para assim dizer, com a perca dos contratos, né? Com a necessidade, com a obrigação, em razão da perca do processo, provável perca do processo, pagar todas essas custas, teria um enorme prejuízo, né? E o terceiro prejuízo é a sua própria imagem diante do mercado, né? Então, o que foi feito, o que foi manejado? Um acordo. A natureza, os termos desse acordo, nós não sabemos ainda, né? Talvez a gente nem nunca saiba. Isso normalmente tem, como se diz, isso tem termos de confidencialidade, né? Entre as partes em que ninguém pode vazar o que tem nesse termo de acordo sob pena de pagamento de indenização, né? Normalmente são indenizações pesadas. Por outro lado, também foi muito conveniente para a Wizards of the Coast encerrar logo esse processo com um acordo. Além da questão da óbvia custo, né? Com pagamento de advogados para acompanhar o processo, a Wizards of the Coast estava com a sua imagem já bastante desgastada junto aos consumidores, né? Em razão deste processo e também do processo que os autores de Dragonlance ajuizaram contra a Wizards of the Coast que também eu dou uma explicação bem por cima no vídeo que eu comentei sobre sobre essas questões desse processo. Então, esse processo dos autores de Dragonlance contra a Wizards of the Coast também foi feito acordo já acho que foi agora em janeiro. se não for memória, foi em janeiro. Tem lá no nosso Facebook e na aba de comunidades aqui do YouTube um texto que a gente fala um pouquinho a respeito desse processo e desse acordo, certo? Então, assim para evitar mais prejuízos à sua imagem a Wizards of the Coast deve ter entendido, né? A Hasbro, né? De cima para baixo deve ter dado a ordem baixado a ordem da Wizards of the Coast e fechar acordos nesse processo, né? Então eu acredito que o motivo da Wizards deve ter sido esse até em razão de todo o decorrer dos processos, né? Se provavelmente a Geoforsionale fosse perder a Wizards teria uma 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 boa argumentação para fechar um acordo nos termos que lhe fossem mais favoráveis, né? Então eu acho que houve a extensão do contato com a renegociação dos seus termos de maneira que fosse bem favorável a Wizards of the Coast né? Já que esse esse processo muito provavelmente não fosse dar em nada Com o fim do processo o que é que é que implicações isso pode trazer para o mercado, né? Como a Geoforsionale é contratada da Wizards para subcontratar outras empresas para licenciar os seus produtos, né? Em mercados internacionais o fim do processo pode resultar no restabelecimento dos cronogramas de lançamento de produtos D&D em todo o mundo inclusive aqui no Brasil eu falo de produtos D&D mas é basicamente só a questão de de livros e jogos e tabuleiro questão porque depende da aprovação da Wizards of the Coast já outros produtos né? a questão de livros de romances que a Jambo editora lança já são parte de um outro tipo de contrato que aí já é outra história já é uma coisa completamente diferente então acaba não sendo afetado por isso mas e a questão dos miniaturas e outros acessórios que a Girl Force 9 tem licenciamento da Wizards para produzir também como não passa pela aprovação da Wizards da Wizards of the Coast é basicamente uma importação de produtos continuando não gerou grandes mudanças né? mas assim em decorrência desse processo em si a Galápagos adiou todos os lançamentos de livros de D&D que estavam agendados para o final de 2020 e início agora de 2021 né? eles adiaram para 2021 só que sem data definida agora com o término desse processo de restabelecimento dos contratos das relações entre as empresas a Galápagos poderá lançar tudo que estiver pronto e receber a aprovação da Wizards of the Coast e Girl Force 9 a Galápagos Jogos nesse meio tempo entre novembro do ano passado e janeiro janeiro fevereiro desse ano lançou um monte de coisas não ficou parada importou na realidade vários materiais que a Wizards of the Coast licenciou para a Girl Force 9 como miniaturas várias linhas de miniaturas aliás duas linhas de miniaturas com vários lançamentos bonecos pelúcias dungeon tiles que inclusive a gente tem vídeos aqui no canal tem aqui no card e basicamente esse tipo de material certo? então eles lançaram um monte de coisa se vocês procurarem aqui vou botar até o link na descrição do vídeo de algum desses produtos lá na Amazon se você comprar lá na Amazon através desses links você nos dá uma grande força e ano passado até o ano passado até o finalzinho do ano passado a Girl Force 9 submeteu ao serviço de classificação indicativa do Ministério da Justiça aqui do Brasil um monte de livros para receber classificação indicativa eu vou listar aqui os livros que não foram lançados ainda que provavelmente seriam lançados entre o final do ano passado e início desse ano e que provavelmente sejam lançados ainda em 2021 e também em 2022 vou dizer aqui o Eberron Rising of the Last War que é o livro de cenário de Eberron para a quinta edição o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada o Guia Volo sobre os Monstros o Guia Zanatar sobre todas as coisas que já receberam uma classificação indicativa aqui do Ministério da Justiça e muito provavelmente já estejam prontos só esperando o ok da Luísa Precoce para a sua publicação provavelmente tenha outros livros também que estejam com processo de tradução diagramação já tenham sido remetidos para a Guia Force 9 mas que ainda não foram enviados para o sistema de classificação indicativa do Ministério da Justiça e outros livros que muito provavelmente a Galápagos tenha começado os seus trabalhos mas acabou parando por conta disso a Galápagos também como eu falei lá no início todos os livros eram produzidos na Lituânia não é uma gráfica só na Lituânia o que acontecia muito era o seguinte acabava a tiragem de um livro então você tinha que esperar seis meses para que saísse uma nova tiragem de um livro um livro de jogador um livro do monstro um livro do mestre de ID então acabava gerando um desabastecimento de livros no mercado brasileiro então a Galápagos conseguiu uma autorização para que esses livros fossem impressos em uma gráfica aqui no Brasil o que facilitaria bastante a questão do abastecimento porque acabou a tiragem manda rodar uma nova tiragem na gráfica então não precisaria esperar ter um mote de impressões na Lituânia solicitar a impressão de uma nova tiragem de um livro lá ela entrar nessa linha de produção lá na ordem ser mandada por um navio aqui para o Brasil ser desembarassado na alfândega para poder chegar a ser distribuído aqui no mercado brasileiro apesar de os livros serem produzidos aqui no Brasil atualmente poderem ser impressos aqui no Brasil inclusive essa última tiragem do livro acho que é o livro do mestre de D&D o Dungeon Master Guide foi impresso já aqui no Brasil os livros manterão o mesmo nível o mesmo preço sugerido a Galápagos explicou que é em decorrência do contrato com a Geoforce 9 porque na realidade esses livros são produzidos pela Geoforce 9 e a Galápagos compra a tiragem com o preço cotado em dólar conforme o contato de sublicenciamento que eles têm com a Geoforce 9 então por isso que apesar de os livros serem produzidos aqui no Brasil os preços não vão baixar vão permanecer no mesmo patamar certo? Bem pessoal era isso que eu tinha para dizer felizmente esse processo foi resolvido caso vocês tenham alguma questão alguma dúvida que eu abordei aqui podem usar de forma educada e com serenidade a caixa de comentários que a gente vai conversando por lá tá certo? Se houver novos desdobramentos disso uma novidade em relação a isso alguma informação nova nós iremos colocar nas nossas redes sociais no Twitter Facebook Instagram e também na guia de comunidades aqui do nosso canal do Youtube beleza? Se você gostou desse vídeo considera dar aquele joinha se você caiu de paraquedas aqui no canal considera assinar o canal que a gente sempre tem muita coisa bacana aqui e nos siga nas nossas redes sociais que eu acabei de falar que estão passando aqui embaixo beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo Tchau